Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Perdão, Remédio Santo Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas capítulo 23, versículo 34 Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do Espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna de autoria de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Paz e bem Palavras de Vida Eterna e sem fins de fracas no